Olá, cá estamos para mais uma aula de português de língua não materna, nível intermédio. Nós hoje vamos falar sobre a ida ao médico, vamos falar das consultas médicas. Às vezes, infelizmente, ficamos doentes e precisamos de ir ao médico. E hoje vamos falar exatamente sobre a ida ao médico. Então vamos ver o que temos aqui no nosso plano de hoje. Portanto, o nosso bloco de hoje no médico, é o título do nosso bloco de hoje. Temos ali o senhor doutor e a sua paciente, não é verdade? E a paciente parece estar satisfeita, não é? Portanto, ela gosta de ir ao médico, está a visto. Agora vamos ver então. Portanto, nós hoje vamos ler dicas e frases de preparação para uma consulta médica. Vamos ouvir um áudio sobre a gripe. Vamos conhecer palavras relacionadas com a saúde. Então, no final deste bloco, vais ser capaz de identificar o que se deve levar para uma consulta médica, colocar perguntas ao médico e falar sobre sintomas e tratamentos, não é? Porque vamos ao médico quando precisamos de tratar alguma doença. Depois temos aqui as aprendizagens essenciais que temos para hoje. Compreensão oral, leitura, escrita, gramática e interação cultural. E nos atos comunicativos, nós vamos identificar o que se deve levar a uma consulta, vamos colocar perguntas ao médico e vamos falar sobre sintomas e tratamentos. Ora bem, nós temos aqui, logo neste primeiro slide, temos aqui várias pessoas que têm um aspecto doente, não é? Portanto, e que têm ali vários sintomas. E nós temos ali uma lista de sintomas e temos que fazer corresponder de alguma forma os sintomas a cada uma das pessoas. Portanto, nós vamos ter que indicar qual é o sintoma de cada uma das pessoas que temos ali. Então, nós temos ali, os sintomas que temos são fadiga, vómitos, arrepios, febre, tosse, diarreia, dor de ouvidos e nariz entupido. Ora, destas quatro pessoas que temos aqui, vamos ver quais são os sintomas que aparentam ter de acordo com a imagem, não é? Ora, nós temos ali, primeiro uma senhora que tem um termómetro na boca. Depois temos um senhor que está a tapar a boca e que está com a mão no peito. Depois temos uma senhora que parece que está ali com um ar, enfim, muito compenetrado, não é? Mas que parece que não está muito bem. E depois temos ali um senhor que parece que está com frio, não é? Então, vamos ver. Então, na primeira imagem, o que é que nós temos ali? Qual é o sintoma? Fadiga, vómitos, arrepios, febre, tosse, diarreia, dor de ouvidos e nariz entupido. Qual é o que te parece no primeiro? Claro que é a febre, não é? Quando nós temos febre, temos que tirar a temperatura, não é? E vamos utilizar o termómetro para medir a temperatura e ver se temos febre. E é o que a senhora está a fazer. Depois, aquele senhor, o que é que parece que está a fazer? Ele está a... Está a tossir, não é? Portanto, parece que tem tosse. O sintoma que ele tem é tosse. Parece que está a tossir. Depois, a senhora que está ao lado, o que é que ela tem? Ela parece com um ar muito cansado. O que é que ela terá? Qual é o sintoma? É a fadiga. Quando as pessoas estão muito cansadas, não é? Estão fatigadas, têm fadiga. Depois, temos ali aquele senhor que parece que está cheio de frio. Qual é o sintoma? São os arrepios. Muito bem. E agora, a seguir? Já temos ali alguns sintomas que já estão cortados, não é? Porque estavam nas imagens anteriores. Portanto, fadiga, arrepios, febre e tosse, já não podemos ter aqui. Agora vamos ver, dos que temos aqui, dos que nos sobram, qual é aquele que se adequa a cada imagem. Temos ali vómitos, diarreia, dor de ouvidos e nariz entropido. Ora, na primeira imagem, temos ali um senhor com um saco e que parece que está com o ar mal disposto. Na segunda imagem, temos ali uma senhora que está a segurar no nariz e que tem ali um frasco, que supomos que seja um pulverizador, que está a pôr qualquer coisa no nariz, não é? Depois temos ali um jovem que está a tapar os ouvidos. E por último, temos alguém, que penso ser uma senhora, que está a segurar a barriga e que está com o rolo de papel higiênico na mão, portanto, e que está na casa do banho. E então, vamos ver, de acordo com aquilo que nós temos em cada imagem, qual será o sintoma de cada uma delas. Então, no primeiro caso, o senhor do saco. O que é que vos parece que ele tem? Qual é o sintoma que ele lhe mostra aqui? Vómitos, não é? Pois ele está aflito para vomitar e agarra ali ao saco, está ali agarrado ao saco para ver se vomita para dentro do saco. Bom, depois, a seguir. A seguir, a senhora que está, o que é que ela tem? Tem o nariz entupido, não é? Por isso é que ela está ali a pôr qualquer coisa no nariz para ver se desentope. E a seguir, dor de ouvidos, não é? Pelo menos é o que parece, porque ele está ali, com a mão ali no ouvido, parece que está bastante aflito até. E depois, finalmente, a diarreia, não é? A senhora que está na casa do banho, portanto, o sintoma é a diarreia. Ora bem, quando nós vamos para uma consulta, não é? Se nós tivermos em conta as imagens anteriores, aquelas pessoas, qualquer uma delas, deveria precisar de ir ao médico, não é? E então, quando vamos para uma consulta, devemos preparar a ida a essa consulta. Pelo menos, sobretudo, se tivermos algum tempo para isso, porque às vezes é mesmo uma emergência e é tudo tão à pressa que nem temos tempo para fazer grande preparação. Mas, sempre que possível, deve-se fazer uma preparação para a ida à consulta, para levar aquilo que é necessário, porque às vezes é importante levar exames que já se tenham sido feitos anteriormente, ter até uma lista dos sintomas, das queixas que tem para fazer ao médico. E isso pode ajudar na consulta e pode até, de alguma forma, ajudar no diagnóstico que o médico vai fazer durante essa consulta. Então, vamos ver aqui as dicas, por assim dizer, daquilo que é importante fazer quando vamos a uma consulta. Temos aqui dicas importantes sobre o que deves levar para uma consulta médica. Então, temos primeiro uma lista dos teus sintomas. E, a seguir, temos uma lista de toda a medicação que estás a tomar e respectivas doses, mesmo de medicamentos ou suplementos, que não precisas de receita médica. Todos os teus exames, sobretudo, se forem recentes. E, depois, temos todos os teus relatórios de entrenamentos ou cirurgias. Ora bem, nós temos aqui algumas palavras destacadas. Portanto, nestas dicas, não é? Dão-nos alguns conselhos, por assim dizer, que nos ajudam a preparar a ida ao médico. Não é? E, então, temos ali. Medicação. Portanto, primeiro, a lista dos sintomas. Já vimos naquelas imagens anteriores os vários sintomas. Pode haver outros sintomas diferentes daqueles que nós vimos, mas tínhamos ali alguns sintomas. Depois temos lista de toda a medicação que estás a tomar. Ora, o que é que é a medicação? A medicação são os medicamentos. Porque há pessoas que, por razões várias, tomam vários medicamentos e há medicamentos que até tomam regularmente. E, então, quando se vai ao médico, convém levar a lista dos medicamentos que se está a tomar no momento. E também diz ali, irrespetivas doses. A dose, o que é a dose aqui? A dose é a quantidade. É a quantidade que se toma dessa medicação, desses medicamentos. Que medicamentos toma e que quantidades é que toma? Depois, mesmo de medicamentos ou suplementos que não precisam de receita médica. Porque há medicamentos que só se vendem com receita médica, não é? Mas há outros medicamentos que são de uso mais comum e que podem ser comprados sem receita. E mesmo que a pessoa esteja a utilizar esses medicamentos que não precisa de receita médica, também deve integrar esses medicamentos na sua lista. Depois, todos os seus exames, sobretudo, se forem recentes. Às vezes, podes ter ido fazer análises ou ter feito uma radiografia ou outro tipo de exame médico, não é? Que precisas de levar para a consulta. E, portanto, deves reunir todos os que tens, sobretudo os mais recentes. Os mais recentes quer dizer que foram feitos há menos tempo, não é? Os que foram feitos há pouco tempo. Depois, temos ainda todos os teus relatórios de internamentos ou cirurgias. Ora, o que é que é um internamento? Um internamento é quando alguém tem que permanecer no hospital e dorme no hospital. Portanto, o internamento é quando as pessoas vão ao hospital e têm que dormir lá. E, às vezes, pode ser um internamento mais longo e ficar em vários dias no hospital, ou muito mais tempo até, ou pode ser, portanto, ficar só um dia ou dois. Mas, portanto, o internamento implica sempre ir ao hospital e ter que ficar lá a dormir pelo menos um dia, não é? Depois temos cirurgias e operações... Portanto, as cirurgias. As cirurgias é quando as pessoas tiveram que fazer alguma operação, não é? E, portanto, devem também indicar quais foram as operações que já fizeram, que cirurgias é que já fizeram. Ora bem, vamos então avançar. Agora, de acordo com aquilo que nós vimos ali, não é? Com aquelas dicas, vamos escolher a opção correta. Então, tu já retiveste a informação do que é que é preciso levar e agora vamos ver aqui qual é a opção correta. Temos três hipóteses. Quando vou ao médico, tenho de... E depois temos... Levar as caixas dos medicamentos que estou a tomar agora, saber indicar o nome e a quantidade dos medicamentos que tomo ou mostrar todos os exames que fiz naquele hospital desde que nasci. Imagina alguém que já tenha 80 anos e que tenha que apresentar todos os exames que fez desde que nasceu. Pode ser que não tenha feito muitos, mas imagina se foi fazendo muitos exames ao longo da vida desde que nasceu. Eram muitos, muitos exames. Bom, então, qual é a resposta certa aqui? Qual é a correta? A, a B ou a C? Essa mesmo é a B, não é? Portanto, é importante saber indicar o nome e a quantidade dos medicamentos que tomo. Portanto, é importante saber dizer ao médico que medicamento é que estás a tomar, não é? E que quantidade é que tomas desses medicamentos. Depois temos aqui mais outra questão. Para a consulta é importante levar. Depois temos ali três alíneas novamente. Documentação sobre o meu historial clínico. Documentação sobre os meus resultados escolares. Documentação sobre a minha atividade desportiva. Ora, tu vais a uma consulta médica, não é? Bem, o médico até pode querer saber os teus resultados escolares, se és bom aluno ou não. Até pode saber se praticas alguma atividade física. Mas, se calhar, se calhar, digo eu, o historial clínico, não é? Que é a tua história enquanto doente, portanto, o teu historial de saúde, se és uma pessoa saudável, se tiveste algumas doenças, que tipo de doenças é que tiveste, se calhar isso acaba por ser mais importante numa consulta médica. Então, vamos ver qual é a opção correta? Exatamente, é a linha A que diz, portanto, para a consulta é importante levar documentação sobre o meu historial clínico. Agora, temos aqui, numa consulta, quem faz as perguntas? O médico ou o doente? Quem é que achas que faz as perguntas? Se calhar tem que ser os dois, não é? O médico faz perguntas, mas também o doente pode ter perguntas para fazer, não é? E, portanto, há que haver um diálogo entre o médico e o paciente, não é? Para o médico conseguir fazer o seu diagnóstico, não é? E o paciente ficar esclarecido também sobre a sua doença. Então, vamos ver aqui. Vamos ver um conjunto de perguntas e vamos ver quem é que faz estas perguntas. Portanto, vamos ver se é o médico ou se é o doente, certo? Então, vamos ver aqui. Temos ali várias perguntas, vou passar a lê-las todas e depois vamos fazer o exercício. Já foste operado? Já tiveste alguma má reação a um medicamento? Preciso de fazer um exame? Preciso de interromper alguns dos meus medicamentos para este exame? Tiveste algum internamento no hospital ou alguma ida ao serviço de urgência desde a última consulta? O que posso fazer para melhorar a minha saúde? Que medicação estás a tomar? Preciso de marcar outra consulta? Se sim, dentro de quanto tempo? Ora, nós temos aqui um conjunto de perguntas variadas, não é? Ora, então, quem é que faz cada uma destas perguntas? Será o médico ou o doente? Então, vamos lá ver. Já foste operado, quem é que vai perguntar isto? O médico ou o doente? O que é que te parece? O doente já sabe se foi operado ou não. Portanto, o médico é que não sabe, tem que perguntar. Então, neste caso, será o médico. Agora, já tiveste alguma má reação a um medicamento? Quem é que faz esta pergunta? Não faz muito sentido que seja o doente, pois não. Porque o doente sabe se teve alguma reação ou não. Portanto, quem faz a pergunta é quem pretende a resposta. Então, é o médico também. E agora, preciso de fazer um exame? Aqui, quem é que pergunta se precisa de fazer algum exame? Não será o médico, pois não. É o paciente, é o doente, não é? O doente é que precisa que o médico lhe diga se precisa de fazer algum diagnóstico, algum exame ou não. Agora, preciso de interromper alguns dos meus medicamentos para este exame? Quem é que perguntará isto? É isso mesmo, é o doente. Agora, tiveste algum internamento no hospital ou alguma ida ao serviço de urgência desde a última consulta? Quem é que pergunta isto? Certamente não é o doente que vai perguntar ao médico se teve algum internamento no hospital ou alguma ida à urgência, pois não. Pois é. Então, é o médico que pergunta ao doente se já foi, se já teve algum internamento, portanto, se já foi internado alguma vez, ou se foi à urgência do hospital. Depois, o que posso fazer para melhorar a minha saúde? Quem é que pergunta isto? Será o médico? Achas que o médico vai perguntar ao doente o que pode fazer para melhorar a sua saúde? É o contrário, não é? Então, é o doente que faz a pergunta. E aqui, que medicação estás a tomar? Quem é que pergunta isto? O doente não pergunta ao médico que medicamentos é que o médico toma, pois não. Pois não. Então, é o médico que pergunta. Portanto, o médico pergunta que medicação estás a tomar. E agora, preciso de marcar outra consulta? Se sim, dentro de quanto tempo? Ora, quem é que precisa de marcar a consulta? É o doente, não é? Então, portanto, temos ali as respostas. Quem pergunta o quê, não é? Portanto, ambos perguntam. O médico pergunta, não é? Faz perguntas. E o paciente também faz perguntas. O doente também faz perguntas. Agora, nós vamos ouvir um áudio sobre uma doença. Vais estar muito atento a ouvir, porque vais ter que identificar qual é a doença de que se fala ali. Se é a gripe, asma ou alergia. Muita atenção. Todos os invernos ouvimos falar do pique da gripe. Já alguma vez apanharam uma gripe? Foi na freguesia de São Vicente que arrancou mais uma campanha de vacinação contra a gripe. É uma doença infecciosa, provocada por diferentes vírus e que os sintomas mais frequentes são, por exemplo, calafrios ou arrepios, febre, dores de garganta, dores musculares, dores de cabeça, tosse e fadiga. Em crianças, pode ainda provocar diarreia e dores de barriga. É muitas vezes confundida com uma constipação, mas a gripe é mais grave e deve haver muito cuidado a curá-la. Aqui vão alguns exemplos. Proteger contra o frio, hidratar e comer de forma saudável. Há, por exemplo, um contacto do Serviço Nacional de Saúde, chama-se Saúde24, que deve ser usado. Pede ajuda a um adulto. Muitas vezes é possível até ser acompanhado pelo telefone. Ok, estiveste a ouvir o áudio com muita atenção, eu tenho a certeza. E, portanto, já sabes responder à questão que nós temos ali. Então, que doença é referida no áudio? Gripe, asma ou alergia? Qual é? E se olharmos ali para a imagem também, o que é que parece? Pois é, temos ali comprimidos, termómetro, enfim, muita coisa. Chá quente, se calhar é mesmo o que tu estás a pensar. É gripe, sim, senhora. Portanto, este texto falava, aliás, o áudio que ouvimos falava exatamente sobre a gripe. Agora, vamos ouvir novamente o áudio, sim, mas para completarmos as frases que temos aqui. Vamos ler as frases e depois vamos ouvir novamente o áudio e depois vamos completar. Então, vamos lá. O pico da gripe acontece sobretudo durante a campanha de contra a gripe começou em São Vicente. A gripe é provocada por dois sintomas frequentes nas crianças estão e a gripe é grave do que a constipação. Uma forma de curar a gripe é beber. O quê? Então, vamos ouvir o áudio novamente, com atenção. Todos os invernos ouvimos falar do pico da gripe. Já alguma vez apanharam uma gripe? Foi na freguesia de São Vicente que arrancou mais uma campanha de vacinação contra a gripe. É uma doença infecciosa provocada por diferentes vírus e que os sintomas mais frequentes são, por exemplo, calafrios ou arrepios, febre, dores de garganta, dores musculares, dores de cabeça, tosse e fadiga. Em crianças, pode ainda provocar diarreia e dores de barriga. É muitas vezes confundida com uma constipação, mas a gripe é mais grave e deve haver muito cuidado a curá-la. Aqui vão alguns exemplos. Proteger contra o frio, hidratar e comer de forma saudável. Há, por exemplo, um contacto do Serviço Nacional de Saúde, chama-se Saúde24, que deve ser usado. Se a gripe pede ajuda a um adulto, muitas vezes é possível até ser acompanhado pelo telefone. Ora bem, então, ouviste novamente, não é? E eu já te coloquei ali as palavras, à medida que foste ouvindo o texto. Então vamos ver aqui. Então, isto quer dizer que o pico da gripe, aquilo que nós ouvimos no texto, não é? Falava do pico da gripe. O pico da gripe acontece, sobretudo, durante o inverno, não é? Que é quando está mais frio, não é? E as pessoas têm que andar mais agasalhadas para não ficarem doentes. Depois temos... A campanha de vacinação contra a gripe começou em São Vicente. E a seguir temos... A gripe é provocada por vírus. Dois sintomas frequentes nas crianças são diarreia e dores de barriga. A gripe é mais grave do que a constipação. Uma forma de curar a gripe é beber líquidos, não é? Portanto, isto foi o que nós ouvimos no áudio. E temos aqui... Podemos chamar-lhe um pequeno resumo, não é? Daquilo que foi dito no áudio, porque foram ditas mais coisas. Mas isto que aqui está era o principal. Agora, temos ali aquele texto que diz... Assinala a resposta certa. Saúde 24 é um centro de contacto que... Pertence ao Serviço Nacional de Saúde, trata apenas doenças frequentes nos adultos ou só atende chamadas de Portugal continental? O que é que nós ouvimos no vídeo em relação à saúde 24? Não é? Portanto, este é o número, não é? Que nós devemos ligar, exatamente, quando estamos doentes, para quê? Para dizermos quais são os nossos sintomas e os médicos e enfermeiros que atendem do outro lado aconselham-nos, não é? Sobre o que fazer. Não é? Muito bem. Então, qual é a resposta certa? Então, e este serviço? Pertence ou não ao Serviço Nacional de Saúde? Pertence, não é? Estás a ver ali SNS24? Então, SNS é a sigla de Serviço Nacional de Saúde. E a saúde 24? O 24 quer dizer que está de serviço 24 horas. Percebeste? Portanto, Serviço Nacional de Saúde e ali Saúde 24 quer dizer que é um serviço que funciona 24 horas por dia. E pertence ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, tens aqui o contacto para o caso de ser preciso, não é? Porque nunca sabemos quando é que ficamos doentes. E, portanto, o centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde tem este número, 808-24-24-24. Claro, deves pedir ajuda a um adulto para ligares, não é? Ora bem, então, o que podemos fazer para melhorar a nossa saúde? Vacine-se contra a gripe. As vacinas salvam vidas. Neste caso da gripe que nós vimos, não é? Portanto, estas vacinas podiam ajudar aquelas pessoas que nós vimos no áudio, que ouvimos no áudio a falar da gripe. Agora, então temos aqui, para aliviar, o que é que é preciso fazer? Para aliviar as dores musculares, que tipo de medicamento é que utilizamos? O analgésico, não é? Depois, para, se estivermos com febre, para medir a febre, o que é que fazemos? Temos que usar um termómetro. Para proteger uma ferida, se tivermos uma ferida, o que é que temos que fazer? Vamos um pênis rápido, não é? Portanto, aqui é fácil, não é? Agora, aqui, para curar uma amigdalite, uma dor de garganta, temos que tomar um antibiótico. Se tenho o pé partido, o que é que tenho que fazer? Tenho que fazer um raio-x para ter a certeza que está, onde é que está partido, não é? Para evitar a doença do tétano, tenho que apanhar uma vacina, não é? Muito bem, agora, nós temos aqui vários tratamentos. Vamos ver quais são os tratamentos, ou aqui, o que não são tratamentos. Os tratamentos e o que não é tratamento. Hidratar. É tratamento? É. Aplicar pomada. É tratamento? Sim. Estar cansado. Isso não é nenhum tratamento. Tomar um antibiótico. Sim, é tratamento. Ser operado? Também. Tomar um xarope? Também. Ter manchas na pele? Não. Tomar um comprimido? Apanhar uma vacina? Sim. Estar com dores de cabeça? Não. É um estado. Fazer um exame? Sim. Utilizar soro fisiológico? Sim. Ora bem, nós vamos ter que ficar por aqui e até ao próximo bloco. Adeus.